Música Pronto, assim é legal, descontraído Vamos lá então, Cinevitor Festival do Rio Malumada, a gente acabou de ver Boca de Ouro Primeiro eu queria falar que eu tava louco pra te entrevistar Sempre quis Aí tava esperando você fazer um filme, agora chegou Ótimo, é assim que é bom, né? Na hora do filme, né? E eu contei uma história também Que eu tava no Starbucks em São Paulo e você entrou Falei, gente, vou entrevistar ela Aqui no Starbucks mesmo, vamos falar dos filmes Vamos embora, né? É pra já Bom, Malu, o filme passou em Brasília, passou em Los Angeles E agora aqui no Rio, nessa pré-estreia que é mais especial ainda, né? Tá o elenco, quase todo o elenco Daniel Filho tá aqui, como é que foi participar dessa história? Nelson Rodrigues, Daniel Filho, Festival do Rio Hoje foi uma sessão especialíssima, né? Primeiro, por isso tudo que o Daniel falou Sobre a gente tá enfrentando essa fase obscura O festival continuar existindo É de extrema importância pra todos nós nesse momento Então tem um sabor especial, né? De resistência também e tal Fazendo Boca de Ouro, do Nelson Rodrigues Que é uma paixão da minha vida mesmo, assim, desde sempre Com o Daniel, com quem eu já trabalhei fazendo o Nelson Rodrigues E fomos felicíssimos fazendo isso Com o Guilherme Fontes, inclusive E com o Marquinhos Palmeira, na vida como ela é Guilherme e Marquinhos são amigos de uma vida Então teve ainda isso, coisa de turma, reencontro e tal E foi ótimo também trabalhar com Fernandinha, Lorena, Silvinho e Thiago Foi uma galera muito legal A gente ficou ensaiando, então criou aquela coisa de mesa, de processo ali de teatro Passamos na minha casa, marcávamos pra passar Porque o Nelson exige uma dedicação especial, né? Calma, gente Boca de Ouro não mata mais ninguém Morreu Assassinado Morreu? A senhora não sabia mesmo, Dona Não publica nada do que eu disse Eu te peço Falei aqueles troços, porra E o filme chega agora No próximo ano, mas está vindo com uma carreira de festivais Com a expectativa de você também voltando aos cinemas A expectativa é fazer o meu filme agora Mas eu escolhi um ótimo momento, né? Vamos dirigir Você dirigindo o seu filme? É, eu escrevi um roteiro e estou super afim de logo poder dirigir Mas a gente sabe que leva um tempinho O cinema nacional está num momentinho que a gente vai ter que ver como é que vai ser Mas eu estou levando fé que alguma hora vai rolar, logo, em breve, espero Então a gente vai conversar no ano que vem com Boca de Ouro e também com o seu filme, então Se Deus quiser, vai dar tudo certo É isso aí Obrigado Se você soubesse o que o Boca de Ouro fez com o Lelé, com o marido da Celeste Eu disse, tu acha tua mulher bonitinha? Quanto é que você quer de mim, rapaz? Eu já sabia Isso é o cacete Eu gosto que me chamem de Boca de Ouro, uau Ah, é muito legal poder apresentar o Boca de Ouro Um filme do Daniel, dirigido pelo Daniel Filho, né? Uma peça do Nelson Rodrigues No Festival de Cinema do Rio Nesse momento importante, né? Onde a cultura está começando a se posicionar realmente como protagonista Um festival que foi financiado pelas pessoas, né? Pela sociedade civil Então o festival é nosso A cultura é nossa E poder apresentar um filme como esse E eu fazendo o Boca de Ouro Então aí era pedir demais, né? Eu nem esperava Já é o terceiro nesse festival Eu estava com a intervenção Ontem foi a divisão E hoje o Boca de Ouro Então é, eu, cara Muito importante Viemos de Brasília Que foi muito importante também O filme Acho que o filme tem uma possibilidade De fazer uma boa trajetória no cinema Acho que as pessoas vão curtir Ver essa história Que foi escrita em 59 Mas que até os dias atuais Existe Essa atmosfera continua aí E a gente até hoje vive nessa questão aí Da segurança pública Como é que, né? E essa mistura Entre o lado negro Com a bandidagem Com o empresariado Com a política É, a mistura continua até hoje E a gente viu O que está dando, né? Essa milícia forte aí Mas enfim Acho que é um belo filme Boca de Ouro Dito pelo Daniel Filho Então eu fazia Eu faço Boca de Ouro Tem Malu Mader Tem Guilherme Fontes Tem Lorena Comparato Que arrasa também Silvinha Guindani Então acho que é uma oportunidade De você se divertir Com um belo filme E mergulhando nessa cultura brasileira Que é a dramaturgia Do Nelson Rodrigues Um cara tão importante Mader Boca A verdade É que o Boca de Ouro Era um covarde Eu não sou mais nem O que os jornais Dizem que eu sou Lançar o filme Aqui no Festival do Rio Está sendo um privilégio Ainda mais Como atriz Em 2019 O festival Que foi Foi feito com garra Esse ano Queria dar parabéns Inclusive A todos os envolvidos Que fizeram o festival Esse ano acontecer Pela coragem Pela força Eu acho que Eu sinto Que eu não podia Estar num lugar melhor E vivendo uma situação Um momento tão importante Eu faço a Maria Luisa Que é uma granfina Imaculada Que tem os seus desejos Oprimidos E ela começa A se apropriar deles E eu tenho a sensação De que é muito importante Essa mulher Na época que ela foi Se apropriar desses desejos Para hoje A gente poder contar Novas histórias das mulheres Pensando bem Eu sou meio Deus Me amo E aí Tchau, tchau.